Olá, aqui é a Fabiana Lara do InglêsJá.com, falando diretamente do Canadá. E hoje eu tô aqui com uma pilha de livros que eu tenho no meu escritório pra falar sobre um assunto muito importante. O assunto de hoje é gramática. Eu sei, é um pouco anticlimático isso, gramática. A gramática é um assunto bem polêmico, porque existem mais ou menos duas escolas de pensamento. Uma que diz que a gramática é a alma da língua, portanto, se você concentrar mesmo em estudar a gramática, você vai conseguir decifrar a língua e vai aprender a língua. Existe também uma outra escola de pensamento que diz que aprender com gramática não serve pra nada. e realmente você precisa aprender com outras maneiras, fazendo outras coisas. E se os nativos não manjam de gramática, é porque você vai precisar de tudo a gramática, não é necessário, ok? E se eu tivesse que me identificar com uma das duas escolas de pensamento, eu acho que eu me identificaria mais com a segunda. Mas eu prefiro ter um ponto de vista um pouco mais equilibrado. Eu vou te explicar porque você deveria ter um ponto de vista um pouco mais equilibrado, porém, não dando tanta importância, assim, a gramática quanto ela tem no Brasil ultimamente. E o que você pode fazer pra usar esse conceito pra aprender melhor e mais rápido, com certeza, muito mais rápido. A gramática é o seguinte, ela é um conjunto de coincidências que acontecem em uma determinada língua, ok? É por isso exatamente que você tem as regras gramaticais e uma lista quase tão grande ou maior do que essa lista de regras, de exceções a regras. Ou seja, é completamente diferente de você aprender matemática, física, química, etc., onde você vê que uma regra é uma verdade universal e você, pronto, entendendo uma regra, você já domina aquela área especificamente. Com língua, não dá pra gente fazer isso. Por quê? Porque a língua, ela é inventada pelas pessoas. E as pessoas, como eu e você, o nosso objetivo maior não é permanecer dentro das regras, e sim comunicação. Agora, quando você tem várias pessoas com várias ideias diferentes, tentando comunicar várias coisas malucas, o que acontece? Não tem como você ter regra pra tudo. Por isso que as pessoas piram quando vê tantas exceções. Porque elas estão acostumadas a ver preto no branco e não a cinza, mas na língua há muitas, muitas áreas cinzas. Então, o que acontece? Você precisa parar pra analisar o que a gramática tá te trazendo no momento, enquanto você aprende inglês ou qualquer outra língua. E é o seguinte, a gramática, pra você aproveitar ao máximo essas regras, que são, na verdade, apenas coincidências, que alguém identificou e falou assim, olha, é assim que se faz? A melhor maneira de fazer é estudá-las somente no momento em que você tiver uma dúvida e você aprende aquela coincidência pra você matar uma charada. Por exemplo, alguém que tá aprendendo inglês, começa a ver que, por exemplo, o carro azul. A gente não fala the car blue em inglês. A gente troca a ordem. Fala the blue car. Por que isso? Bom, o porquê realmente é a parte menos importante. Por que simplesmente o povo de uma determinada... nação de uma determinada área do mundo resolveu usar essa ordem. Não é que eles inverteram, mas talvez no português seja invertido. Não sei. Depende do seu ponto de vista. Mas, enfim. Quando você desvenda isso de ok, a qualidade ou o adjetivo sempre vem antes do nome que a gente quer utilizar, antes do substantivo. Então, o carro azul vira the blue car. A bola preta vira the black ball. Então, com essa coincidência, você já mata essa charada de uma dúvida que já tinha aqui dentro. Ok? Isso é importante. Por quê? Porque quando você busca uma coisa e você encontra uma resposta, você passa a usar aquilo e você aprende de verdade. Agora tem o outro lado da moeda, que é a maneira como a maioria das pessoas tem aprendido inglês no Brasil, pelo menos historicamente. Eu sei que tem bastante coisa mudando, graças a Deus. mas tradicionalmente você iria para uma aula de inglês e você aprende o verbo to be. Ok? Você aprende como conjugar os verbos. Você aprende o que é adjetivo, advérbio e pretérito do não sei o que das contas e um monte de nome que você não vai lembrar porque nem eu lembro como professora de inglês. Porque são muitos, muitos termos gramaticais. O que acontece quando você fica só nessa de entender a língua e as partes da língua? Você vira um expert em informação. E daí? Você pode ser um expert em informação como você pode ser um expert em informação sobre como andar de bicicleta. Ok? Isso te torna um bom ciclista? Não. Da mesma forma, entender bastante sobre a língua não te torna fluente. Agora, o que você pode fazer se você já tem bastante gramática no seu curso, se você não aguenta mais aqueles nomes, você não lembra dos nomes e é muito confuso e você não tem a prática do inglês de verdade, é você simplesmente aumentar a proporção de prática para informação. Informação, o que é? Gramática, tradução, vocabulário, etc. Todos os pedacinhos de informação. Ok? Agora, quando você só tem isso na língua, é praticamente impossível você chegar à fluência porque a fluência vem daqui e ela é automática. Quando você é fluente, você não precisa ficar traduzindo e pensando muito na estrutura e ficar calculando porque conversa do dia a dia, comunicação, ela é automática. Por isso que a gente fala fluência porque ela flui sem muito esforço. Isso você consegue somente com a prática. você ouvindo muito inglês, você falando muito inglês, você modelando ou copiando frases, estruturas de frases que já existem por aí em inglês. Você sabe que são comprovadas. Então, o que você pode fazer? Aumenta a sua prática. Escute mais inglês, leia mais inglês, escreva mais inglês, converse mais inglês, nem que tenha que ser sozinho. nem que tenha que ser com alguém que tenha um nível menor ou não tão avançado quanto o seu em inglês. Mas pratique. Pratique em inglês. Se você realmente não consegue se livrar da gramática pelo seu curso ou porque você realmente gosta de gramática, tudo bem, permaneça naquilo que você está fazendo agora. porém, entenda que sem aumentar a proporção de prática real da língua, só com gramática, só com informação, tradução, você vai estar remando contra a maré. Porque você vai ter que fazer muito mais esforço para chegar num objetivo menor daquilo que você realmente está querendo chegar. Alright? Então é isso. Gramática tem o seu lugar, mas normalmente só como aquele vamos desvendar esse mistério aqui. E assim que você desvendar o mistério, pronto. Passa para o próximo capítulo, passa para aquilo que você gosta de aprender, aqueles filmes, vídeos, livros, todo o material que você realmente curte que é bom para o seu aprendizado. Não fique muito tempo preso aos pretéritos de não sei das quantas e conjugação de tudo quanto é tipo de palavra que você possa imaginar. se você quiser aprender matemática eu acho que você pode realmente concentrar mais nas informações, nas regras, mas tem uma hora que a gente precisa também até em matemática parar um pouquinho. Não, vamos colocar isso em prática porque senão eu não vou ter aquela ligação com esse tipo de cálculo e eu não vou conseguir fazer. Então é isso. coloque em prática tudo isso que eu tenho passado. Essas informações, esses aprendizados não são somente da minha cabeça, não são somente das cabeças dos linguistas, mas é a minha experiência com milhares e milhares e milhares de alunos como você que acredite ou não tem os mesmos problemas que você está tendo agora. Acontece que muitos deles já se livraram dessas pedras no sapato, desses empecilhos e hoje são fluentes. Alguns, muitos dos meus alunos na verdade já se tornaram fluentes e é isso exatamente que eu quero pra você. Alright? That's it for today. É só isso por hoje. Thank you very much. Take care. Bye bye.